Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado, as Sras. e os Srs. Deputados. Sra. Ministra, a pesca é historicamente um dos setores-chave da nossa economia e toda a vivência ligada ao mar é indissociável de Portugal e do que é ser português. A necessidade de assegurar a sustentabilidade desta fileira tão importante, tornando-a mais amiga do ambiente e, em paralelo, mais eficaz, rentável, competitiva e, no fundo, garantir a sua continuidade num planeta em permanente mutação, são desafios de monta que este Governo tem abraçado de forma tenaz, preservarante e coerente. Isso é bem claro na forma como o país tem investido nas infraestruturas, que em terra são responsáveis pelo eficiente escoamento e transporte do pescado, mantendo a sua inquestionável qualidade original e promovendo a segurança alimentar. Exemplo disso mesmo são também as fortes apostas na inovação, na redução do impacto ambiental e na transição energética do setor, bem patentes no plano de resolução e resiliência. Em 7 PRR ficaram consignadas ações no âmbito da transição verde e digital e segurança nas pescas, que serviram de alicerço a uma nova etapa para as nossas pescas, uma etapa de modernização, renovação, sustentabilidade e competitividade da nossa brota pesqueira. Neste âmbito, Sra. Ministra, gostaria de saber que medidas específicas serão abrangidas por este investimento e que objetivos se pretende alcançar com esta aposta. Tenho ainda uma outra questão de caráter regional. Prende-se com a apanha de bivalves, nomeadamente da amêjoa japónica, no estuário do Tejo. Um tema complexo e recorrente, com múltiplos problemas associados, nomeadamente de ordem económica, social, ambiental, laboral e até de saúde pública. Assim, Sra. Ministra, gostaria de saber que medidas específicas contempla o Orçamento de Estado de 2023 sobre esta temática. Muito obrigada.